Porque veja bem, qual é a moral do discurso de elevador? Até para a gente explicar para as pessoas que estão assistindo a gente e não conhecem isso. A principal moral é tipo assim, eu estou lá em um evento, por exemplo, e eu tenho a oportunidade de me apresentar para as pessoas. Ou encontrei alguém que eu queria muito conversar, eu não vou poder ficar falando, olha a minha empresa, a Baleia da Papaz, às vezes a pessoa não me dá essa chance. Então eu largo, é tipo uma isca, eu vou pescar, eu jogo a isca para o peixe grande morder. O discurso de elevador é a isca, para a pessoa ficar curiosa. Opa, o que o Valmour e a Laís fazem? Ah, fiquem interessados nisso. Esse é o objetivo do discurso. Então, eu vou estar em um evento lá, eu vou olhar assim, a maioria que está aqui é médico. Eu vou largar meu discurso para médico. Ah, eu estou lá em um evento de uma associação de hospitais. Vou largar meu discurso para o gerente, para o diretor do hospital. Entendi. É essa que é a sacada. Então, por isso que eu faço três discursos. Ah, mas eu tenho cinco públicos. Cinco discursos. Adapta ele.